Fala que tal, beleza? Eita aqui, e gente, hoje eu tô trazendo mais pra vocês aqui, mano, dessa vez aqui, tá, gente, mano, como você pode ver, mano? Sim, estamos aqui, mano, do Homologs, ok? Pra tá mostrando, mano, pra vocês, mano, dois novos itens, galera, que, mano, que tá saiu no catálogo, beleza, mano? Então, mano, primeiro item, velho, é esse cabelo, mano, top demais, tá, gente, mano, como você pode ver, tá? Cara, eu não sei, mano, se é um cabelo, mano, de menina ou de menino, velho, não sei, tá, velho? Vamos colocar aqui no meu personagem pra tá vendo, tá? E, mano, não dá pra ver demais, tá, velho? Olha, não dá pra ver direito, tá? Mas, mano, é Pop Brands, tá, gente, mano, o nome provavelmente é de menino, assim, ó, como você pode ver, tá? Então, realmente, eu acho que é, tá? Então, primeiro item aí, mano, grátis, é esse aqui, mano, top demais, tá? Então, literalmente, é isso, mano, vamos pegar o item aqui, beleza? E o segundo item, grátis, na verdade, é uma camisa, tá ligado? É esse aqui, velho, o Pop Flui, Frux Shirt, beleza, mano? E que é esse aqui, velho, como vocês podem ver, muito top, tá, galera? Então, a gente vai tá pegando aqui e pegando, beleza, mano? Então, GG. Então, literalmente, é isso, tá ligado, velho? Como vocês podem ver aí, tá, gente, mano? É do evento aqui, tá, gente, mano? Pop, novo álbum, mano, de Flux, tá, velho? Provavelmente vai ser um novo evento, mano, que vai tá saindo, tá, gente? Então, mano, vamos dar uma olhada aqui, ó. Como vocês podem ver, realmente é um cantor que já, já, mano, eles vão tá lançando aí algum mapa pra gente tá entrando, tá ligado? Que, no caso, é dessa celebridade aqui, tá, gente, mano? Dessa cantora aqui, tá? Eu não sei se, mano, se vai vir alguma coisa, mano, nova, tá? Mas, mano, tá aí, velho, um novo show, né, mano? Praticamente, eu acho que vai ter, sim, mano, um novo show aí, beleza, galera? Então, é, literalmente, é isso, tá? Outra coisa, mano, que eu quero falar aqui, mano, pra vocês, tá, gente? Aqui, mano, na aba da comunidade do canal, tá, gente, mano? Eu perguntei pra vocês aqui, mano, sobre qual tipo de conteúdo vocês querem ver aqui, além de pig e item grátis, ok? Aqui no canal, beleza? Porque, realmente, mano, eu tô precisando, mano, de ajuda pra tá vendo, mano, quais os conteúdos, mano, que vocês estão querendo aqui atualmente, tá ligado? Então, mano, ó, vai lá e comenta, deixa um like aí, tá, mano? Então, vamos, é isso, tá ligado, velho? É, literalmente, é isso, mano, esses dois novos itens, graças, velho, espero ter ajudado, tá? Então, literalmente, é isso, galera, até o próximo vídeo, valeu, salão e fui, mano. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Bora, falou!